Um guia lançado pelo Ministério da Educação orienta professores e alunos sobre a retomada das aulas presenciais de educação física. A publicação da cartilha vai ajudar os alunos a trocarem as telas do celular pela quadra de esportes. Nessa escola do Distrito Federal, que voltou a receber os estudantes no dia 23 de agosto, as aulas estão assim. Poucos alunos, respeito ao distanciamento social, material higienizado antes do uso. Eu faço a higienização do material quando eles chegam, quando as turmas chegam, e depois higienizo a mão do aluno, para minimizar o máximo que der. Vôlei, handbol, basquete, futebol. Esses esportes em que a bola é compartilhada e não tem como higienizar o tempo todo depois de tocar, estão sendo evitados. No guia, disponibilizado pelo MEC, são classificados como situação de baixa segurança. As situações ideal e média de segurança, segundo a cartilha, são as que incluem exercícios individuais ou em pequenos grupos, sempre em lugares amplos e arejados, e higienização no final da atividade. E além de todos esses cuidados, o guia também destaca a importância da educação física para a saúde e desenvolvimento dos alunos. Ele traz algumas orientações dos protocolos, como nós podemos estar, como o profissional de educação pode ajudar nesse momento, e também ajudar os alunos que estão retornando de uma vida de isolamento, de sedentarismo. Hoje, acho que é a primeira aula de educação física da minha turma, a gente fez a aula do slack, do equilíbrio, e a gente fez umas aulas treinando como que faz isso, os passo a passo para poder se equilibrar na corda. Melhor do que ficar em casa no ensino remoto? Muito melhor, né? Ficar estudando o dia todo no celular, a gente não aguenta mais ficar treinando cada dia de casa. O Ministério da Educação lembra que, seguindo os protocolos de segurança, a atividade física é recomendada. Ela ajuda nas funções cerebrais, na saúde mental e na regulação das emoções. Além do impacto na saúde física, também estimula o sistema imunológico.